Com satisfação enorme, convido aos atribunas o nobre senador Raimundo Liga, do PMDB. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, eu quero aproveitar essa oportunidade para relatar um pouco a respeito da visita, da audiência que eu tive ontem com o ministro da Pesca, o ministro Helder Barbalho, a respeito do porto de Cabedelo. O nosso porto, na cidade de Cabedelo, é o mais oriental do continente latino-americano, portanto, o mais próximo da Europa, é um porto que já tem mais de 100 anos de fundação, ele foi inaugurado em 1908, portanto, um porto muito antigo, e lá, com o ministro e a sua equipe, ficou acertado que, nos próximos 15 dias, o ministro vai deslocar uma equipe técnica de engenheiros e pessoas especializadas nessa área portuária para fazer uma avaliação das possibilidades de melhoria e de modernização e de ampliação do porto de Cabedelo. Já está em andamento um processo de revitalização feito em convênio com o Exército Brasileiro, mas apenas uma melhoria, não é o que realmente nós queremos e o que o povo da Paraíba quer, espera e precisa. Nós conversamos com o ministro e a sua equipe a respeito de um projeto antigo, a respeito do Porto de Cabedelo, em que foi feito um planejamento que seria ideal a instalação de um porto pesqueiro internacional nas proximidades do Porto de Cabedelo, inclusive com a instalação de alguns estaleiros para manutenção de toda a frota do Atlântico, frota internacional seria um ponto de parada para repouso das tripulações, reabastecimento, construção de navios pesqueiros e reforma e manutenção desses navios. O ministro ficou muito entusiasmado e conversamos também a respeito de fazer um trabalho em conjunto com o Ministério do Turismo, porque é de fundamental importância que o Porto de Cabedelo seja modernizado, o seu calado seja aprofundado, que atualmente é de 8 metros e passe para 11 ou 13 metros de profundidade para receber grandes navios cargueiros e grandes transatlânticos, que são de fundamental importância para o turismo da Paraíba e do Nordeste. Ele ficou também de entrar em contato com o próprio ministro do Turismo para fazer um trabalho conjunto, mas, independente disso, o ministro já aceitou um convite de minha parte e, com certeza, nos próximos 30 dias, senhor presidente, ele estará indo visitar o Porto de Cabedelo para ver pessoalmente o potencial e as possibilidades que aquele Porto oferece. Existe já um projeto concluído de modernização do Porto de Cabedelo que demandaria um investimento de 320 milhões de reais. É um investimento relativamente barato para uma obra de tamanha importância social, econômica e política e, portanto, perfeitamente viável, não é nada de extraordinário, é um investimento perfeitamente viável que possa ser feito, mesmo no Brasil, num ano de crise como nós estamos atravessando e vamos atravessar 2015, um ano de ajuste fiscal, um ano que, sem dúvida nenhuma, será a base da retomada do crescimento econômico em 2016. Temos certeza que o futuro será mais promissor e a Paraíba será prestigiada e agariada com os benefícios do atual governo para que o povo da Paraíba fique satisfeito e recompensado pela votação que deu a nossa presidenta. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Raimundo Lira, para o seu pronunciamento. fortalecendo os investimentos no seu Estado, principalmente no porto de Cabedeiro, não é? Exatamente. Isso, eu tive lá uma época, percebo que é um Estado bonito, de uma gente muito generosa, que me concedeu o título de cidadão daquele Estado numa oportunidade que eu tive lá. Que honra, senador País. Vossa Excelência sabe que, na Revolução de 1930, que nasceu, surgiu no Rio Grande do Sul, ela nasceu no Rio Grande do Sul, o primeiro Estado brasileiro que solidarizou-se com o Rio Grande do Sul foi exatamente a nossa pequena Paraíba. Então, vamos lá. Obrigado.